Olá, sejam muito bem-vindos aos Miminhos da Fátima. Hoje trago-vos uma receita de queijadas de requeijão. Numa taça vou juntar um requeijão inteiro, duas chávonas de açúcar e com uma colher de pau vou misturar muito bem o requeijão com o açúcar. Mexo primeiro com a colher de pau, o açúcar com o requeijão para que quando lhe meter a batedeira não salpicar tudo para todo lado. E agora com a batedeira vou bater bem o açúcar com o requeijão. E aos poucos vou adicionando os ovos um a um e batendo continuamente. A farinha vou juntar uma colher de chá de fermento em pó e misturo muito bem na farinha. Em seguida vou juntar a farinha ao creme de requeijão e com uma colher de pau vou mexendo e acrescentando a farinha aos poucos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora vou untar umas forminhas de alumínio Quem quiser também pode colocar dentro de umas forminhas de papel mas eu optei por fazer assim. E coloco então as forminhas dentro de um tabuleiro para depois levar ao forno. E vou polvilhá-las também com farinha. Vou então colocar o recheio dentro de um copo com bico que assim será mais fácil deitar o conteúdo para dentro das forminhas sem que se verta para fora. Assim é mais fácil. E vou então encher todas as forminhas. Encher não. Mais ou menos até metade. Porque depois se se enche muito depois de como elas vão crescer vai derramar fora. Então é mais ou menos meio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E agora vou levar ao forno a 180 graus, já pré-aquecido, e vou continuar a encher o resto das forminhas e já volto. E agora vou dar uma espreitadela, estão bonitinhas ali dentro do forno, já subiram até ao ciminho, e pronto, estão lindíssimas. E agora vou desenformá-las com a ajuda de um biquinho de uma faca, e vou retirar todas, e depois vou colocá-las dentro das tais forminhas de papel, ou então podem mesmo ficar assim. Espero que tenham gostado de mais uma das minhas receitas, e por hoje é tudo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, clique no gosto e ative as notificações para ser avisado de um próximo vídeo. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto